O Exército investe no desenvolvimento de atletas que representam o Brasil em competições nacionais e internacionais. Para o treinamento desses atletas, uma estrutura de excelência no Rio de Janeiro, o Centro de Capacitação Física do Exército. Os detalhes na reportagem de Leonardo Meira. Flexão, aquecimento e polichinelo. Treinamento físico que fica até mais inspirado assim, ao lado de um cartão postal, o Pão de Açúcar. O Centro de Capacitação Física do Exército, o CCFEX, fica aqui na Fortaleza de São João, o berço da cidade do Rio de Janeiro. São quatro unidades militares que trabalham na formação de profissionais, realizam pesquisas e investem em atletas de alto rendimento. Nós aqui trabalhamos para o Exército, formando recursos humanos de alto nível para serem utilizados pelo Exército. Uma das principais apostas do centro é na formação de atletas de alto rendimento, recrutados por editais públicos ou pelo serviço militar obrigatório. A gente aqui convoca, seleciona, prepara e dá toda a estrutura e suporte para as equipes do Exército se prepararem para as competições, tanto no meio civil como no meio militar. Essa equipe de futebol deixou o gramado um pouco de lado. Às onze e meia da manhã eles já estão jantando, tudo para entrar no fuso horário do Azerbaijão. Como no Azerbaijão o fuso horário são oito horas de diferença aqui do Brasil, nós também estamos impondo aí essa adaptação aos jogadores. Iniciando o treinamento à meia-noite, para poder já chegar lá com a adaptação quase que pronta. Treinamentos intensos, de manhã e de tarde. A ideia é chegar lá e já temos um parâmetro dos Jogos Mundiais Militares, que a competição é difícil. As outras seleções também são fortes, bem qualificadas, mas o Brasil está motivado e bem preparado. E a equipe de judô também já está de malas prontas. Eles se apresentam ao comandante do centro antes de ir para o Cazaquistão. O treinamento é contínuo, é o ano inteiro. Lógico, na virada do ano eles têm um período de descanso, mas a batida de treinamento deles durante o ano é por conta dos clubes e da seleção brasileira. O grupo tem até medalhista olímpico dos Jogos de Londres, que vai estrear numa competição militar. Aqui no exército a gente tem uma estrutura muito boa. Antes a gente já tinha um tatame muito bom e hoje foi construído um tatame melhor ainda, de alta qualidade. E em termos de treinamento e preparação física aqui é excelente. É difícil encontrar um lugar tão bom.